Venha como arco-íris Venha linda como a claridade, de um sol brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade, na metade do que foi o nosso amor primeiro Oh butterfly, oh my butterfly, diga que não vai, dessa vez voar de mim Vem estrelar, lua da manhã, céu de flamboyant, sobre os girassóis do meu jardim Oh butterfly, oh my butterfly, diga que não vai, dessa vez voar de mim Vem estrelar, lua da manhã, céu de flamboyant, sobre os girassóis do meu jardim Ninguém consegue parar o pensamento, nem mesmo no vento, sem freio ou freque E é por isso amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso amor, que de vez em quando rola um flashback Coisas do passado, parece errado, reviver de novo Ah no coração, interrogação, como é que se esquece E é por isso amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso amor, que de vez em quando rola um flashback Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca eu te beijo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida 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 Por toda a vida